Em mais um brilhante trabalho, a Polícia Militar de Ourinhos apreendeu na tarde de hoje, dia 23 de outubro, na rua Alcides Chiarentim, no Jardim Anchieta, por volta das 5 da tarde, grande quantidade de maconha, um revólver calibre .38, dois rifles e farta munição em poder de duas pessoas que foram presas acusadas de tráfico de entorpecentes. Segundo apurou no local Ourinhos Notícias, a polícia em patrulhamento pelo Conjunto Habitacional Professor Helena Brás Vendramini, apreendeu um menor com seis porções de maconha, sendo que o mesmo afirmou que teria comprado a droga de Fernando de Paula, 31 anos, morador no referido endereço. Diante dos fatos, os policiais foram até o local e encontraram em um terreno baldio, ao lado da casa de Fernando, que já é conhecido dos meios policiais, escondido em uma lata, várias porções de maconha, embaladas para venda, além de dinheiro. Já na casa de seu cunhado e comparsa, Leandro Batista, 25 anos, localizaram mais dinheiro, maconha, um revólver calibre .38, dois rifles, além de farta munição de vários calibres. Os dois indiciados foram levados ao plantão policial, onde foi elaborado o boletim de ocorrência por tráfico de endorpecentes e porte ilegal de armas, sendo que ambos foram encaminhados à cadeia pública de São Pedro do Turvo, onde vão permanecer à disposição da justiça. Ourinhos Notícias é completo, por isso é líder em...